Depois de um ano de formada em pedagogia, eis que chegou a hora do tão sonhado concurso público. A Gleice estava de olho em uma vaga para o cargo na área da educação. Sim, o processo seletivo foi muito bem organizado, o concurso também. Agora é efetivação, né, o concurso. Aí tem pouco tempo que eu venho tentando, é o primeiro concurso sem ser processo seletivo que eu participo. A Graça até já se aposentou em uma das áreas como pedagoga. Porém, resolveu tentar mais um concurso aos 55 anos. Afinal, não é todo dia que há concursos assim na cidade dela. Para ela, foi bem tranquilo. Só que ela ouviu algumas reclamações. Falta de observação na hora de entregar as provas, né? Vamos aguardar o resultado, mas parece que muitas questões estão na iminência de serem anuladas. Então, tem que esperar o gabarito oficial para a gente saber realmente. A Gleice e a Graça são apenas duas das mais de 1.300 pessoas que vieram fazer o concurso público na manhã e tarde deste domingo em 13 escolas aqui na cidade de Lago Formosa. Ao todo, são 114 vagas para 12 cargos destinados à área da educação e saúde. Com certeza que nós tivemos em torno de 1.300 inscritos. O país vive uma situação delicada, né? Então, todo mundo que aqui esteve participando dessa concorrência busca uma efetivação no serviço público, né? Que, na verdade, seria uma segurança para a vida em termos de estabilidade econômica e financeira. E Lago Formosa é cercada de outras pequenas cidades, assim como um grande centro que é Patos de Minas. As provas foram aplicadas em três escolas de Lago Formosa. Em todas elas, a empresa responsável pelo concurso disse que disponibilizou álcool em gel na entrada e tapetes molhados para limpar os sapatos. Também foi obrigatório o uso de máscaras dentro da instituição de ensino. A Gleice está grávida de seis meses e estava preocupada com a questão sanitária. Porém, ela disse que foi bem tranquilo. Foi muito bem organizado. O pessoal estava bem equipado na entrada, nos recepcionou com álcool em gel, todo mundo bem equipado com as máscaras, os coletes. Dentro da sala, as cadeiras estavam bem espaçadas. Teve álcool em gel antes da prova também. Nos banheiros tinha álcool em gel, tudo muito bem higienizado. O representante do concurso explica o porquê as provas foram realizadas de maneira presencial e não online. Esse concurso aconteceu de forma presencial por decisão conjunta tomada pela comissão de organização deste exame, assim como com a banca examinadora. Pelo menos, os resultados devem ser publicados na internet, evitando a presencialidade dos candidatos. Já sai o gabarito preliminar e, dessa forma, segue-se a publicação de todos os eventos subsequentes para que os candidatos tomem conhecimento e, eventualmente, interponham recursos, recebem a resposta dos seus recursos também, tudo via e-mail, de certa forma, online.